. 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 O que, professor? O que? Não, 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 não! Boa, professor! O que é isso? Boleiro, livre, livre! Estamos aqui na saída de campo, vamos pegar uma palavrinha aqui com o boleiro? Não posso falar, não posso falar, agora não posso falar. Boleiro, não quis dar entrevista? Tuca, pode dar uma entrevista? Como é que foi o jogo de hoje aí? Cara, primeiro tempo tá bem difícil, aí a gente tá atrás no placar. Mas a gente vai tentar voltar pro segundo tempo focado e vamos arrumar no vestiário aí o que faltou e subir pro segundo tempo bem focado. Não pode ser, cara, não pode ser! Olha isso! Não, tô de sacanagem, olha! Ei, boleiro, ei, boleiro! O que aconteceu, pô? A gente tá ganhando o jogo, tem que estar feliz, pô! Feliz, Didi? Feliz! Como é que eu vou estar feliz, cara? Olha aqui! Olha isso, Didi! Mas, boleiro, o que tem a ver isso aí, pô? A gente tá ganhando, a gente tá ganhando o jogo, pô! Didi, olha aqui, Didi! Eu errei três passes, três impedimentos, Didi! Três impedimentos, o que que adianta daí? Ó, tá difícil jogar futebol hoje em dia, cara! Mas, boleiro, a gente tá ganhando, tu tá jogando bem, boleiro! Tu deu até assistência, pô! Dei assistência, Didi! Dei assistência mais aqui, ó! Aí tomei um cartão, cartão menos dois! O que que adiantou a assistência, Didi? Mas, boleiro, tem que pensar no time, pô! Tá dando tudo certo, tá dando tudo certo! Tá, pensar no time, Didi! Fala isso pro pessoal que me escalou! Pessoal que me escalou lá no Cartola, cara! Fala isso pra eles! Didi, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó! O treinador tá fazendo mais pontos que eu, cara! Mas, não, 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 não! Olha, cara! Não dá, a gente não dá, a gente não dá, cara! Agora... O meu está... Elem... Tira, tiro! O meu está... C national! O Espérate... Vamos, goleiro! Vamos, goleiro! O meu tá de galo! Vamos, goleiro! Itu da filhote! Saída de campo aqui, vamos pegar uma palavrinha com os jogadores. Didi, depois da derrota de hoje, o que tu tem pra falar pra nós? Um dia muito triste, né? A gente tinha o jogo na mão, acabamos tomando a virada. Só pedir desculpa aí pro torcedor e vamos pra casa pensar agora num jogo aí, porque é a vida que segue, né? Obrigado. Didi aqui, visibilmente abalado, obrigado. Aqui o boleiro chegando. Boleiro, depois dessa triste derrota, o que tu tem pra falar pra nós? Triste? Eu tô extremamente feliz, cara. Cara, eu tô feliz na vida, pelo que eu fiz aí dentro de campo, né, cara? Pô, uma assistência, três gols, quer mais o quê? Tô feliz demais. Mas como feliz, por quê? Vocês perderam a torcida, tá abalada? Como feliz. Eu te falei, cara, dei uma assistência, fiz três gols. Pra quem me escalou no Cartola, olha só, cara, acho que eu devo ter feito mais de 20 pontos, eu acho, no Cartola. E ainda, quem mais me colocou de capitão? Quem me colocou de capitão aí, tá dando risada à toa, né? Então, cara, feliz demais por a partida e dizer aí pro pessoal que me escala no Cartola aí, né, pra continuar me escalando, que eles vão longe na liga aí, né, que o pai vai bagunçar. Então, cara, fiz o meu trabalho, né, o objetivo era esse, né, pontuar bem no Cartola e, graças a Deus, consegui, né? Agora é trabalhar pra no próximo jogo poder fazer mais pontos ainda. Muito obrigado, boleiro.